O que é isso? Tá pegando o fogo, mas não consome. O que que é isso? O que é isso? É a presença dele. É a presença dele. É a presença dele. E qual é o segredo? Eu toquei dele. Eu toquei dele. A lábra teoricando, a lábra, 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 a lábra.